Tem gente que não passa o inverno sem a sua solidariedade. Participe da Campanha do Agasalho 2022. De 29 de abril a 29 de julho, faça sua doação de roupas e agasalhos novos ou em bom estado. Tem muita gente que precisa. Estamos esperando a sua doação. Confira os locais no site saocarlos.sp.gov.br. Prefeitura de São Carlos. Prefeitura de São Carlos.